E aí, cambada de YouTube, beleza? Como você está? Everyone! Pois é, cara, vamos ali... Hoje é 4 de julho. É o dia que o povo americano comemora a sua independência. Então... Vamos dar uma volta por aí. Vou primeiro no Up. Pensei que ele está lá. Hoje é sábado. As ruas estão meio que vazias porque muita gente tirou a quinta e a sexta off para viajar. Como eu fiquei trabalhando, estou eu aqui na cidade. Fantasma! Mas é isso aí. Tira férias outro dia. Deus te abençoe, América. Deus te abençoe, América. Tira férias abrir. Obrigado galera Por vocês estarem curtindo os vídeos Beleza Desculpem por não estar fazendo Mais vídeos Falando e comentando O tempo da gente Aqui nos Estados Unidos é meio complicado Quando não tem uma rotina De trabalho em cima de uma moto Fica ruim para a gente Estar fazendo vídeos Todos os dias em cima de uma moto Estou usando uma proteção no braço Que parecem umas tatuagens Se chama Aqui se chama Arm sleeve Sleeve É sleeve É tipo uma Uma lycra Deu só o queima E você com ela aqui Ela está fresquinha Parece que está em gelo Parece que tem gelo É incrível Muito bom E dá a sensação que você está cheio de tatuagem nos braços É uma onda Eu vim Eu vim Usando O nosso Querido e saudoso Regis Lá de Brasília Que faleceu No começo do ano Saudação à família É o Cara Ele era demais Reses nobre Modo filmador em Brasília Empinava para caramba Fazia willy para caramba Tinha começado uma amizade Estava trocando ideia E infelizmente ele veio a falecer No acidente de moto Tem que ser na redução Bem rápido Se não trava Você não reduzir Colocar a mão na embreagem Frear o freio traseiro É Vou dizer uma coisa a você Dependendo da velocidade 90% de você ir para o chão Então A melhor coisa do mundo É freio dianteiro Manter a moto mais reta possível E vir na redução Você pode dosar um pouco No freio traseiro Mas A maior parte é redução Bom, pela cara da cidade Eu acho que o OP está fechado Feriado hoje Para muitas coisas Fechado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Eu estou seguindo dois caras na internet, são dois americanos, que é muito legal de ver os vídeos deles, entendeu? Um deles é aqui de Atlanta que se chama Chase On Two Wheels, eu já comentei dele no canal. E o outro é Case Nested. Tá na descrição do meu, eu vou botar o link deles na descrição desse vídeo, certo? Logo aqui embaixo. Vocês entram lá, tá? Quem assiste esses vídeos no celular, é só descer o vídeo e tá lá, inscrições de vídeo. Acho que lá do direito da tela, de quem tá vendo, né? Direito da tela, de quem tá vendo. Fechado, desse. Que ilumei. Então bora ali no Vilmar. Fechado, do direito 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 do direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo também não ficar muito compridão. É isso aí. Valeu, galera. Então até o próximo vídeo aí com Atlanta Tire. Quem precisar de pneu é isso aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo.